Música Bom, hoje é a história da Vera, uma mulher que compra um apartamento com o dinheiro que ela recebe do Estado brasileiro como indenização pelo desaparecimento do marido dela. E no dia da mudança o marido volta e eles têm esse encontro meio de amor, meio acerto de contas. As pessoas me perguntam, é um filme sobre a ditadura militar? Eu falo, não, não só. É uma história de amor? Eu falo, não só. Ele é muitas coisas juntas. O filme fala sobre essa liberdade, essa liberdade de tomar posse sobre si e continuar. Mas ao mesmo tempo ela não consegue fazer isso se ela não se debruçar sobre a sua história. Como que você precisa tomar posse sobre a sua vivência para seguir adiante? O que você está fazendo aqui? Está muito linda, Ana Maria. Ele é um personagem que representa de algum jeito outro tempo. A Denise está tentando um futuro. A aparição do Luiz o que faz é obrigar a ela a falar do passado. A personagem é uma mulher que quer esquecer, mas ela quer lembrar. Ela ama e odeia. Ela quer seguir adiante, mas ao mesmo tempo quer voltar ao passado. Então são esses sentimentos contraditórios que fazem dessa personagem talvez uma das mais difíceis, sem dúvida, mas talvez a personagem que eu encarei que mais me deixou num estado sensorial inesquecível. Onde é que você estava esse tempo todo? Permite que a gente fale de coisas que estão guardadas debaixo do tapete da sociedade brasileira, como é o caso desse período negro da época da ditadura. É muito importante que o Luiz seja uruguaio, porque o Uruguai e o Brasil tiveram, tem a mesma relação com a ditadura. Ao contrário da Argentina, do Chile, que já identificaram e já puniram os seus torturadores. Nós aqui no Brasil e no Uruguai, a gente sequer fala o nome. Luiz! Luiz! E eu acho que um jovem vendo esse filme vai entender muito do que se passou através dessa ótica tão íntima e tão feminina dessa mulher. Se eu reaparecesse, você ficaria feliz? Luiz! Transcrição e Legendas Pedro Negri